Olá pessoal, eu sou a Spartan Idar e bem-vindos a Open Box Day. Eu não vou dizer em português, porque não vou dizer que hoje é o dia de abrir o pacote. Não, não senhor. Eu vou continuar a dizer Unboxing Day, que é bem melhor. Para quem não sabe, este tipo de caixas, eu vou olhando de vez em quando para aqui, que é para ter a certeza que ele está a fazer o foco. Isto é um tipo de caixas que são as subscrições que podes ter mensal, semestral e anual. Podes ter vários tipos de coisas, vários tipos de caixas. No meu caso é relacionado com o gaming. Nesta caixa em questão, salvo erro, vamos ter uma t-shirt, um utilitário para ter cá em casa, uma caneca, um porta-canecas, um porta-velas, algo do estilo. Vamos ter também um crachá, ou um pin, eles chamam assim. Aquelas coisas que colocamos presas nas camisolas. Mais, vamos ter um serial de um jogo, que também é muito fixe. Se bem que os jogos aqui nunca são jogos do topo, são jogos mais ou menos 10 dólares, 15 dólares, coisa por aí. Vamos ter também duas revistas, uma de capa mais reja do estilo de livro e uma instrutiva. Acho que fala sobre os jogos, dá notícias, o que é muito fixe e tem um pouco de banda desenhada. Mais, o que é que vamos ter mais? Não sei ao certo. Pronto, eu vou ter mais 11, eu tenho subscrição anual, portanto vou ter mais 11 caixas destas. Portanto, vamos ver como é que corre esta. Eu ainda não abri, portanto será novidade para mim, é também a primeira, portanto vamos lá ver o que é que isto é. Ora, eu vou aqui tirar a etiqueta. Ora, muito bem. Mysterious Box. Ok, como podem ver ainda está puxada, já está a cair coisas. O que é que é isso? Ok, primeira coisa que temos, a tal magazine, não sei se isto está a ficar. A tal magazine, neste caso do Spider-Man, muito fixe. Ok, como eu estava a dizer, pronto, tem aqui vários tipos de informações, neste caso a falar do Street Fighter. ser um som só Third Fighter. Está Players... Está a ir falar aqui sobre... Quem é o Ken, que é o Ryu, que é o Kyle. Está, está, está a buscar. O Spider-Man, também. Está fixe. Mas, o que é que tem mais? O Batman. Também, muito boлю, fala aqui um pouco a história. um pouco do batman vou fazer aqui uma entrevista ao mr west ok desde 1928 a 2017 adam west ok steamroll temos aqui o tal gammer connor é fala sobre alguns jogos que que irão certamente sair este é o steamroll adventure puzzle ultimate gift guide isto que porra isto dá-nos aqui aquilo que nos pode sair nas caixas não sei se vocês conseguem ver melhor nos pode sair nas caixas diz-nos aí os valores e tudo o que é muito fixe está aqui a lareira está muito porra a lareira claro que este aqui será o mais caro esta merda é esse life life japanese battle bottle sim senhor um robô em tamanho real custa no valor de um milhão de dólares jesus isto terá sido o geek mais caro que já aconteceu doctor who sublime padding set ok tem aqui mais pecinhas que nos podem possivelmente sair tem aqui este comando tanto engraçado é aqui deste lado parece aqueles comandos antigos da nintendo neste caso é uma uma float é uma boia neste caso é uma boia está engraçado temos aqui o fato fato do one punch também está muito fixe pois tem aqui os valores para nós temos também uma ideia daquilo que se está a receber estamos agora na moda né pita de spinners e apenas ok e aqui a parte final estamos a falar de fotografias de de subscritores e onde lhe saíram certamente algumas coisas bastante bacanas que alguns tem outros com com revistas outros com com camisolas dá porreiro ok isto é uma parte vamos lá ver o resto ok temos mais aqui temos é isto geek feel bónus não faço ideia o que é que o que é que seja mas vamos ver já portanto aqui umas coisas engraçadas na caixa já vos mostro vamos aqui primeiro a ver o conteúdo não quero estar a estralhar isto aqui ver o conteúdo disto o que é que será há de haver certamente coisas que eu não que eu desconheço não é que não estou também a parte de tudo nem pouco mais ou menos portanto há de haver referências que que eu vou desconhecer né seja a jogos seja a séries é para essa macarrada de coisas é que é fixe ok aqui para cá até temos dois jogos ah bacana bacana então temos aqui o primeiro pin das tartarugas tá muito 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 tiro mesmo e isto é mais tem aí isto é a primeira edição é isso aparentemente depois diz que aqui a segunda a segunda parte nega para que isto a segunda parte entretanto há de estar para vídeos aqui que é minção portanto acredito que esteja para chegar e o Shredder, a gente tem aqui, que é este, para se ver é o Michelangelo ou não, este é o Leonardo, está cá em cima, o pino que nos saiu foi este aqui, que é o Leonardo, como podem ver, está cá à frente, está muito chico, ok, mais coisas, temos então os jogos, downloadable steam games, que eu não conheço, temos aí um Kaiju Pang, pão, qual é isso pá, Kaiju Pang, Panic, Kaiju Panic e o Dwarf Run, o Dwarf Run, ok, estes jogos não conheço, portanto, eles dizem aqui o valor 9 dólares e no outro 10 dólares, portanto, aqui já temos 19 dólares só em jogos, nesta, naquela caixa preta, saiam-nos também aqui, magnéticos, mas ele diz downloadable, tem Joyce Grip, ainda não sei exatamente o que é isto, diz que é Geek Fuel Exclusive, portanto, tem aqui estes magnéticos, diz downloadable game monster magnetic set, não sei exatamente, não sei exatamente o que é que é isto, vou ter que ver, ela aparentemente ainda é bastante, bastante grosso, não sei se isto é mesmo magnéticos, tipo que eles dá para colocar no perigorífico, se calhar é, tem aqui o link para fazer download, run the free steam, uninstall the application, once launched, activate the product, aparentemente será o outro jogo, parece ser, para fazer download no steam, neste caso seria 3 jogos, ora, no valor de mais 10 dólares, portanto, só aqui, 9, 10, 29, só aqui já ultrapassa o valor da caixa, portanto, estamos a ficar aqui bastante superior à caixa, e depois temos aqui, o que é isto? Temos aqui um, Blast 4 from the past, mais um saquinho que veio, e vamos ver o que é que é, acho que é o livro da capa grossa, que será tipo, banda desenhava, é não, que engraçado, Sports Almanac, Complete Sports Stations, stations, não é? Stations, ui, peste lá, ah, e é só um livro, ok, pensava que lá dentro, baseball, football, boxing, orsing, and more, ok, isto será um livro, e depois, cá por dentro, então, podemos preencher, com todos esses factos, são, digamos, um notebook, um bloco de anotações, onde a gente pode preencher aqui, só sobre, sobre estes fatos, desde 1950 até 2000, poderíamos então preencher aqui, ter um livro só desses factos engraçados, ou factos históricos, que se passaram no desporto, ok, deixa eu tentar por aqui, sem estragar, vamos ficar cá dentro, e agora, o que é que temos mais? agora, books, podemos ir para aqui, temos, o que é isto? um barrel cooler, ok, que será, agora, aparentemente pelo nome, barrel cooler, será, algo que ajuda a manter, a manter frio, ou quente, não, cooler é refrigerado, eu vou abrir, para tentar perceber, o que é que é, ok, eu tenho aqui as bananas, para quem não conhece, aqui a referência, este barrel cooler, tem a referência, tem a ver com o, King Kong, com, com os desenhos, ou, ou com a príncia, daí as bananas, ou com, com os jogos, ora, temos aqui mais, bananinhas, não sei se isto, foca, foca, bananinhas, estás a focar o olho, foca a bananinha, pá, ok, isto sai, tudo, muito bem, exatamente, isto é feito, de borracha, borracha ainda, bastante, espessa, e que, aparentemente, colocando cá dentro, as latas, colocando aqui dentro, em princípio, conseguiremos colocar e manter então, daí o cooler, manter então a nossa vida fria, seja, ok, boa, obrigado, seja, isto não é muito largo, em princípio, isto será para latas, latas de cerveja, até mesmo latas de sumo, não é? Depende do que é que o pessoal bebe, mas em princípio, sim, pelo menos pelo tamanho, aparenta ser para isso, tem aqui um braço, em baixo, não sei exatamente por aqui, será possivelmente, para deixar sair algum do frio, mas sim, é porra, está fixo, é bastante espesso, para o, tamanho da minha mão, que ainda é grande, consigo agarrar facilmente, possivelmente, numa, numa mulher já não dá, já não se agarra com tanta facilidade, ou quem tem a mão mais pequenina, não conseguirá, mas já, está porra, está porra, está fixo, está fixo, vamos lá ver mais, já não falta muita coisa, como é que, eu depois arrumo isto, vamos agora para aqui, isto é um calor infernal, tu vens para aqui, agora o que é que temos, oh, que fixe, temos então, ainda no tema do Street Fighter, como tínhamos ali no livro, há bocado, neste caso, não sei qual deles é que está lá dentro, porque tem aqui, tanto de um lado, como do outro, cá atrás tem várias, eu não sei se vocês, ah, onde é que vai, cá atrás tem várias, não sei se vocês conseguem, ah, dá, se isto focar, e tal, vamos a focar a mão, quer que possa exista, ok, pronto, temos vários bonecos, cá na parte de trás, vamos lá ver, o que é que nos saiu, Kidrobot, Kidrobot, como é que eu abri isto, epa, tem que mesmo, peraí, isto tem aqui, um coisinho, ok, vamos tirar aqui isto, com cuidado, para não estralhar muito, também está bem, bem fechada, para você, ok, aparentemente, conseguimos ter aqui, vários, não é, ora, 4 a 16, e nós, eles vêm assim, ainda, fechados, portanto, vamos lá ver, o que é que, nos, saiu, agora, deixa ver, qual é que é, ora, a probabilidade, deste boneco, nos saiu, que eu já vos mostro, epa, não aparece aqui sequer, ou será que é o boneco misterioso, se calhar é, portanto, o boneco, que nos saiu, foi este aqui, que, não aparece, como podem ver, muito porreiro, tem aqui o cabelo, todo, engraçado, meio preto, meio vermelho, está muito fixo, eu nem sei quem é este, sequer, no, no Street Fighter, isto aqui não diz, não, não, diz que é da Camp, da Campcon, Kidrobot, não faço a mínima ideia, depois tem que, tem que ver, ele está aqui um bocadinho, sujo, mas, para limpar, pelo menos, já está a sair, portanto, não há problema, agora, eu não vejo, aqui, nas personagens, que supostamente, deveriam sair, ele, não está cá, portanto, é possível, que seja, aquele bonequinho, que esteja, ali com o ponto de interrogação, que não dispes, há de ser um ou outro qualquer, agora, eu não sei, isto mexe, não, não, ok, mesmo assim, está muito fixo, mais um para juntar, ali à coleção, entretanto, ainda apareceu mais, está, muito, muito giro, ok, é, mais, o que é que temos mais, temos mais aqui, duas, três coisas, talvez duas, uma, ah não, temos aqui, olha, mais um jogo, que se pode fazer, download, mas não tem valor, portanto, se calhar, é gratuito, diz aqui, que é o Steamroll, temos aqui, mais um para fazer download, no Steam, ok, estes jogos, não conheço nenhum, e temos mais, um pin, muito bem, ok, há bocado, tinha nos saído, a Tocarugas Ninja, que era este, e agora, temos aqui, outro pin, Epic Animals, Epic Animals, ok, temos o Lion Bolt, o Lion Bolt, está muito fixe também, podemos ter vários, aqui, como podem ver, cá atrás, aqui uns raros, esse é que era fixe, no chair, temos o que nosceu lá em cima, o que está mais à esquerda, à minha esquerda, se calhar, a base à direita, que é o Lion, está muito bacana, é mais um pinozinho, aqui, para a coleção, vamos, pôr aqui, depois temos, aqui a falar, temos uma, uma camisola, que é exclusiva, do Geek Fuel, que é isto aqui, eles falam aqui, da exclusividade, e que, nos dão aqui, pronto, na parte de trás, toda a informação, daquilo que nos saiu, da caixa, praticamente, aquilo que nos pode sair, neste tipo de caixas, nesta caixa, se não diz isto, bem que não saiu aquele boneco, saiu o outro, ali do Street Fighter, e os pines também, saíram outros, saiu-nos ali o Lion, e mais a Tartaruga Ninja, e depois temos a tão, exclusiva aqui, do Geek Fuel, num tom castanho, do Serenity, ver se vocês conseguem ver, está, muito porra, you can o que? you can take the sky from me, ok, não podes, me retirar, o céu, é, aqui, muito, fixe, sinceramente, se fosse noutra cor, talvez preta, e depois aqui, é um porimétrico, se fosse preta, e depois tivesse aqui, esta parte mais, assim como está, mas, acho que se destacava mais, tanto assim que este, também não está mal, estou também o L, não, é, eu também o L, pode ficar, um bocadinho, largo, mas logo vejo, mas pronto, resumindo, camisola, temos aqui, uma camisolazinha, um pin, da tartaruganinha, um pin, do leãozinho, um Lion, como é que eles chamam isto? Lion Bot, muito bem, Lion Bot, o cooler, aqui para a nossa, bebidazinha, temos então, quantos é que eram, três jogos, não era? três ou quatro, ainda não sei se ali se o outro, eu não sei exatamente se este, eu pelo menos diz downgrade, portanto, acredito que seja, tem um jogo, e tem, o Cirol e tudo, não sei se eu vou usar, possivelmente não, logo vejo, depois temos aqui, o Draft Run, temos o, Kaiju Panic, também não sei exatamente ainda, o que é que será, e o Steam Roll, que, ah, tem aqui valor, até vou dizer que não tínhamos, tem 13 dólares, ah, que também será um jogo, portanto, só em jogos, ah, supera bastante o valor da, da caixa, ah, depois temos o tal, o nosso livro, ah, para preencher com factos de desporto, a ver se isto não cai nada, ah, temos a nossa revista semanal, nossa magazine, que nos fala um pouco sobre, vários jogos que irão sair, neste caso, tem aqui uns quantos, Playstation 4, Xbox, Nintendo Switch, fala aqui um bocadinho, também sobre aquele jogo, que saiu, o Steam Roll, e, cá na parte final, mostra aquela, apresentação de, de, subscritores, das, das boxes, mais, quem é que conhecia mais, acho que não sei mais nada, não é, se a gente é camisão, ah, e o nosso bonequinho, não é, e o nosso bonequinho, que eu ainda tenho a ver exatamente o que é, não faço a mínima ideia, sei que será do Street Fighter, não é, mas não faço a mínima ideia, quem é que será, porque o nome tem, por acaso não estou mesmo a reconhecer, qual deles é que será, não me lembro de, do Street Fighters em que, em que choguei, possivelmente é de um dos mais recentes, Street Fighters em que choguei, a ver este boneco, não faço a mínima ideia, havia realmente aquele indiano, que esticava os braços, mas não me, não me aparenta ser, mas vou tentar pesquisar, e ver o que é que é, ah, e pronto, acho que temos tudo, ah, como eu disse ao início, irei ter, mais 11 caixas destas, portanto, vou tentar fazer, em princípio, uma por mês, ah, dependendo se elas me chegam, dentro do mês, certo ou não, às vezes pode-se atrasar um bocadinho, a chegar depois, no mês a seguir, ah, mas pronto, 11 caixas irão ser, de certeza, e, está feito, e está feito tudo, saíram aqui coisas muito tiras, é de certo, também gostei muito, é de certo, só preferi outra cor, talvez o preto, ou até mesmo o branco, o branco, o branco, se calhar, ficava ali com, com aquela imagem, também mais saliente, e, possivelmente, ficaria melhor, mas o castanho também, não é mau, e, bem pessoal, se ainda estás a ver o vídeo, desde já o meu agradecimento, pense em subscrever o canal, e dar um like aqui, neste vídeo, e, por hoje é tudo, quanto a vocês, beijos no próximo vídeo, tchau, 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 tchau,